Primeiro garrador Olha a laminha Deixa eu comentar a filmagem, só um minutinho Laminha, laminha Caldinha foi pra sair na filmagem Enquanto ele tá limpo Vou mostrar aqui, olha o pneuzinho Vai jogar essa laminha Na cara daquele cidadão ali E aquele cidadão Vai jogar naquele outro lá de trás Daqui a pouquinho mostra tudo E aí assim sucessivamente Dudu não vai jogar em mim que eu tô filmando isso Senão eu deleto a filmagem Valeu, tem que aparecer de vez em quando